Jesus não nos chamou para participarmos de um clubinho, Jesus nos salvou para continuarmos a sua obra, nós somos testemunhas do evangelho, nós somos aqueles que carregamos o evangelho e compartilhamos a boa notícia, se dobre ao Senhor e pergunte a Jesus o que o Senhor quer de mim, eu recebi uma missão, Deus me incluiu na sua missão, então por onde eu vou, eu faço discípulos. Legenda por Sônia Ruberti